Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios do mangostão para a sua saúde. 1. Auxilia na prevenção do câncer. O mangostão é rico em antioxidantes, como xantinas e flavonoides, que têm sido associados à prevenção do câncer. Estes antioxidantes também ajudam a combater os radicais livres, que podem causar danos às células e contribuir para o desenvolvimento de doenças, como o câncer. 2. Ajuda a reduzir a pressão sanguínea. O mangostão contém vários nutrientes que podem ajudar a diminuir a pressão arterial. Estudos sugerem que o mangostão ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, além de abaixar os níveis de colesterol e pressão arterial. Estes efeitos são devidos ao seu alto teor de ácidos graxos e às suas propriedades anti-inflamatórias. 3. Pode ajudar a tratar a diabetes. O mangostão contém uma substância chamada ácido alfa-mangostin, que pode ajudar a tratar a diabetes. Estudos sugerem que este ácido pode reduzir os níveis de açúcar no sangue e melhorar o metabolismo da glicose. Além disso, o mangostão é rico em fibra, o que pode ajudar a regular o açúcar no sangue e controlar os níveis de colesterol. 4. Pode melhorar a saúde do coração. O mangostão é rico em antioxidantes e ácidos graxos que podem ajudar a melhorar a saúde do coração. Estudos sugerem que os antioxidantes presentes no mangostão podem ajudar a reduzir o colesterol, reduzir a pressão arterial e prevenir o acúmulo de placas nas artérias. Além disso, a fibra presente no mangostão pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas. 5. Ajuda a tratar problemas digestivos. O mangostão é rico em uma substância chamada ácido gálico, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. Esta substância pode ajudar a reduzir a inflamação no trato digestivo e ajudar a prevenir e tratar problemas digestivos, como diarreia, constipação e úlceras. Além disso, o mangostão tem um alto teor de fibra que pode ajudar a melhorar a digestão. Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo para receber mais conteúdos como esse. 6. Pode prevenir doenças inflamatórias. O mangostão contém vários ácidos que têm propriedades anti-inflamatórias. Estes ácidos ajudam a reduzir a inflamação e a prevenir o desenvolvimento de doenças inflamatórias, como artrite e asma. Além disso, o mangostão contém ácidos graxos, que ajudam a reduzir a inflamação e a prevenir a formação de cicatrizes. 7. Auxilia no tratamento de infecções. O mangostão tem sido usado há séculos para tratar infecções. Estudos sugerem que o mangostão tem propriedades antibacterianas e antifúngicas, que podem ajudar a prevenir e tratar infecções. Além disso, a casca do mangostão pode ser usada para tratar feridas e queimaduras, pois tem propriedades cicatrizantes. 8. É rico em vitaminas e minerais. O mangostão é uma excelente fonte de várias vitaminas e minerais, como vitamina C, vitamina B6, potássio, ferro, magnésio e cobre. Estas vitaminas e minerais são essenciais para manter o corpo saudável e funcionando corretamente. Eles ajudam a manter o sistema imunológico saudável e a prevenir doenças. 9. É rico em fibra. O mangostão é rico em fibra, que ajuda a regular o trânsito intestinal e a manter o sistema digestivo saudável. A fibra também ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, a fibra ajuda a regular o apetite e a promover a perda de peso. 10. Pode melhorar a saúde da pele. O mangostão é rico em vitaminas e antioxidantes, que podem ajudar a prevenir o envelhecimento da pele. Estes nutrientes ajudam a reduzir os danos provocados pela exposição ao sol, a prevenir rugas e manchas na pele e a melhorar a saúde da pele. Além disso, o mangostão tem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a tratar e prevenir a acne. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!